Salve Tropinha, aqui quem tá falando, tropa, é o Piaka Então eu tô trazendo mais um vídeo insano hoje É mano, o que que tu tá pensando? Esse vídeo de hoje, mano, é como achar a sua ciência perfeita A minha já achei, vamos achar agora a sua ciência perfeita Mano, se esse vídeo for te ajudar, mano Já vai deixando logo o seu like, compartilhando aí pra geral, mano E dá aquela moral mesmo, quem ainda não for inscrito, mano Se inscreve aí no canal, tá ligado? Vamos fazer uma brincadeira Ó, se tu tiver com um celular Ou qualquer tipo, iPad, PC Em mão, tocando assim, mano Tu deixa o like, já é mano? Então rapaziada Hoje, mano, vai ser como achar a sua ciência perfeita, mano Pra tu dar a capa de qualquer forma Eu vou trazer um próximo vídeo, mano Depois desse vídeo aqui As quatro formas de como aumentar a DPI Se teu telefone não tem como Exemplo, é bagulho de APR de aumentar a DPI Se teu telefone, exemplo Tem DPI até 600 Telefone que, exemplo Chega DPI Até 600 Não passa de 600 pra cima, tá ligado? Só fica de 600 pra baixo E não tem como mais aumentar Então rapaziada Vou trazer um próximo vídeo Que vai ser isso Então troca Eu vou mostrar pra vocês Como, mano É... É... Cada DPI Quer dizer? Cada DPI Cada estilo de jogador Mano Qual seria Sente, assim, ideal pra você? Se tu, cara For um jogador Cara Com suporte E teu telefone Ter um bagulho de DPI Assim, uma moralzinha Assim De boa Assim Mano E te indicaria, mano De 450 A 600 DPI, tá ligado? Porque Você, exemplo Na hora que Tu de Suporte Tu vai dar Um Dando E Saia Aí, troca Esse daqui Eu quero que Que vocês Dá a capa Pra caramba, tá ligado? E nem esse vídeo, mano Esse vídeo Foi uma partida Insana Falei, mano Essa daqui Tem que ir Pô Tem que ser Pro canal, velho Mano Amassei Então, troca É isso que eu tô falando Se é de 450 Assistentes Pra quem For suporte Porque Até na hora Que ele for ruxar Tu vai conseguir Dar um gol de capa Assim, de boa Mas, mano Essa ciência É ideal Pra você Que é um suporte Agora, troca Eu vou falar Pra pessoa Que é de média Distância Exemplo Eu sou um jogador De média Distância Mas, também Gosto De dar aquela Ruxadinha Insana, tá ligado? Tentar levar Um Duo Um Trio, tá ligado? Então, troca Eu indicaria De 600 Se teu telefone Suportar De 600 A 750 Tá ligado? É uma DPI Muito boa Assim Pra média Distância Porque, exemplo Não passa Da cabeça E também Não cola No peito Ou fica No cocão Se ele já era Então, troca É isso que eu tô pensando E também O ruxadão, mano Mano É bom Tu vai dar Vários tapas No ruxadão Não vai ser Tanto Quanto Uma DPI De um ruxador Que é muito apelão Agora, rapaziada Eu vou falar Rapaziada É A DPI Do ruxador DPI Do ruxador Se teu telefone Suportar De 600 Pra cima Assim Eu indicaria Mano De 750 A 900 Mas Se tu ver Que 900 Não deu muito Bom Tá ligado? Tá acontecendo Alguma coisa Por exemplo Tá colando Muito no peito Tá dando Algo assim Mano Eu te indicaria Botar 1000 Porque Eu sou um jogador De média distância Mas eu jogo Com 1200 De DPI Mano Tá ligado? Esse 1200 De DPI Que eu jogo Tropinho Mano Não tem Como exemplo Eu errar O capa Mas ele não Passa muito Da cabeça Às vezes Aí eu tenho Que aprimorar De uma forma Que eu consigo Acertar A capa Toda hora Tropa Essas são DPI Que é Exemplo Pra um telefone Que chega Até 600 De DPI Ou então Um telefone Que passa De 600 Pra cima De DPI Tá ligado? Mano É o que eu indico Tá ligado? E também Mano Na sense Do jogo Indica ali Exemplo Pessoas que estão Com DPI Exemplo De rushador Que é 750 Até 1000 Assim Indicaria No red dot Você botar Uma média De 93 A 97 Você escolher De 93 Até 97 Se passar Mano Vai passar Muito da cabeça Tu vai errar Alguns capas E tu vai Perder muito tempo Pessoas que é De longa distância Na sense Do jogo Assim Que vai até 100 Indicaria Você Que é Suporte Mano Indicaria Você Mano Botar Um exemplo No red dot Mano Red dot Você vai Ter que Botar No 100 Porque Tua sense É de 450 Até 600 Se teu telefone Suportar Até 600 Tá ligado Se for um telefone Que não Suporta Nem Exemplo Não tem DPI Não tem Nada Assim Eu já Estou avisando Rapaz Eu vou Trazer um Vídeo Pra vocês Depois de amanhã Que eu posto Um vídeo Um dia Assim Outro Não Mas Trazer Um vídeo Conteúdo Maneiro E Tropa É isso Que eu Tô Pensando Eu vou Trazer Um Vídeo Encero Pra Vocês De DPI Aí Eu Tava Fondo Pra Vocês Pessoas Que Tem Telefone Que Tem De 600 DPI Pra Cima Ou Então Pra Baixo Assim Eu Indicaria Pessoas De Média De 89 89 88 Porque É O Que Eu Usa Às Vezes Minha Sense É 1200 Mas Eu Uso O Red Dot No 83 84 Por Aí Porque É Uma Sense Muito Alto Até Eu Se Acostumar É Difícil Mas Eu Já Estou Acostumado Achei A Sense Perfeita Mano Depois De Todas Coisas Que Eu Falei Mano Vê Se Vai Te Ajudar Teste Faz Teste Aí Se Der Bom Já Deixa Se Like Compartilha Aí Comenta Aí Fala Algo Que Eu Passo Trazer No Próximo Vídeo Não Que Eu Vou Trazer Da DPI Do Outro Que Eu Tô Pensando Fazer Aí Você Dá Uma Dica Aí Algo Assim Para Me Trazer Um Víde Mais Da A Tá Ligado Tropa Então Tropa Já Estamos Chegando Já No Finalzinho Do Vídeo Então Ó Quem Tá Telefone Na Mão Ipad Tablet O Que For Ipad É O Tablet Mas Ipad É Na Forma Da Apple Então Quem Tiver Com Algo Eletrônico Ou Então Tá Encostando Num Percebio Já Deixa Seu Like Compartilha Aí Pra Geral Mano Se Pô Tô Vendo A Maioria Do Público Que Eu Tenho Aqui Vem Pô 50% Que Vives No Canal Mano Nem É Inscrito Dá Aquela Moral Se Inscreve No Meu Canal Quero Bater A Meta Pelo Menos 70 Inscritos Valeu Tropa Toma Gente É Nós